Muito bem, já estamos de volta ao vivo pra todo o Brasil com o nosso Cidade Alerta. Vamos entrar no caso aqui da pequena Helena, essa menininha linda, meu Deus do céu, sorriso angelical, uma tragédia aqui de São Paulo. Nesse momento a polícia está cara a cara com um homem que pode ter mandado matar, mandado matar aí o pai de Helena. E a filha, portanto, acaba atingida e morta. Quem é o repórter que tá? É o Alex Silvestre, é isso? Alex Silvestre, direto na polícia, tem informações ao vivo. Boa tarde. Isso mesmo, viu, Bate? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está nos assistindo ao vivo aqui na Record TV. Olha só, estou com o delegado, Bate. Por que o comerciante de 25 anos, delegado, suspeito de ser o mandante desse crime, já está detido? É isso mesmo? A polícia do estado de São Paulo já conseguiu, então, chegar até este homem de 25 anos? E a pergunta que eu faço pro senhor agora, que todo o Brasil quer saber, por qual motivo a garota de 6 anos, ela foi morta? Sim, nós falamos agora que ele estava detido e estava sendo ouvido, e eu acabei de receber a informação que nós representamos, e a juíza acabou de decretar a prisão temporária dele pelo prazo de 30 dias. Então, ele já está preso por envolvimento nesse crime que vitimou a Helena e atingiu o Evandro, o pai dela. O motivo, realmente, foi uma dívida. O Evandro passou recentemente a emprestar, ele tinha uma disponibilidade financeira, e passou a emprestar dinheiro pra algumas pessoas. começou uma espécie de pequena agiotagem, e emprestou 66 mil reais pra esse suspeito que está preso agora. Ele não pagou na data, essa dívida foi pra 85 mil reais, e vencia na sexta-feira, que foi o dia do crime. Então, peraí, deixa eu ver se a gente entendeu aqui, delegado. O Gustavo matando o Evandro, ele se livraria de uma vez por todas, tanto da vítima quanto da dívida, é isso que o senhor está falando? Sim, infelizmente, essa é a ideia, nós já vimos isso acontecer no passado, em outros casos. Apesar dele ter uma situação financeira que não é a pior por conta da família, o pai parece que tem alguma posse, mas ele está envolvido aí com a criminalidade, o Gustavo, que está preso. Tem passagem pela polícia? Ele não tem passagem pela polícia, mas os depoimentos das pessoas no entorno dele dizem que, muito embora ele tivesse até uma situação confortável em razão do pai, como eu disse, ele estava envolvido com o crime, começou a praticar alguns crimes, tem notícia até dele ter praticado roubo à mão armada, e agora, não tendo dinheiro pra quitar a dívida, talvez a ideia tenha sido essa, eliminar o Evandro, e com ele, logicamente, a dívida que ele tinha. Agora, delegado, Cidade Alerta teve na cena do crime. A gente acompanhou toda essa repercussão no final de semana, e o que os vizinhos dizem, relatam, é que esse crime, ele não foi cometido por apenas uma pessoa. Se o Gustavo é o mandante, quem são as outras pessoas que estavam na cena do crime no momento que a Helena é morta? É, o Gustavo, a princípio, nós estamos tratando ele como mandante, ele nega, logicamente, mas com muitas inconsistências no depoimento dele, mas nós não descartamos que ele estivesse, inclusive, dirigindo o veículo ocupado pelo criminoso que desceu e realmente efetou os disparos, nós temos imagens disso, pode ser que ele tenha até dirigido o veículo, isso vai depender do que eu disse agora, decretamos a prisão dele por 30 dias e vamos aprofundar a investigação para definir a responsabilidade criminal de cada um e aí identificar os coautores do crime. O senhor chegou em um ponto justamente que eu queria tocar, a polícia teve acesso a essas imagens de câmeras de segurança, óbvio, o material não foi divulgado porque faz parte de todo o processo de investigação, mas o senhor, enquanto delegado e titular, que está à frente das investigações, o que o senhor conseguiu comprovar, verificar nesse vídeo, nessas imagens que foram registradas, então, na noite da sexta-feira, quando o crime acontecia? É, o vídeo, lógico, quando vocês puderem ver esse vídeo, uma crueldade imensa, eles seguiram, fizeram o segmento do veículo do Evandro, pararam à frente dele, ele desceu o que ocupava o banco do passageiro dianteiro e foi de frente para o veículo, efetuou os disparos, ao que consta, pelos disparos no parabrisa, na direção do Evandro, no vidro parabrisa dianteiro e no vidro lateral do motorista, mas, infelizmente, os vidros escuros, a Helena estava no carro e acabou sendo atingida por esses disparos. O alvo, realmente, era o Evandro e a Helena acabou morrendo, infelizmente. Que crueldade, delegado. E os criminosos sabiam que a Helena, menina de seis anos, garota linda, inclusive, estava ali com o pai no momento que esse ataque dos pistoleiros foi realizado contra o carro do Evandro? Não é possível ainda garantir que eles soubessem que a menina está ali, eu até acredito que não, mas, veja só, o Gustavo conhecia o Evandro, quem prestou dele dinheiro, sabia que ele tinha uma filha, né, mas... Correu risco. Talvez tenha corrido risco ali, simplesmente, no afã de eliminar, sem pensar se ele podia estar acompanhado da filha ou não, né. Deixa eu entender melhor essa relação do Evandro e do Gustavo. Amigos, próximos, vizinhos? Não, não são vizinhos, nem amigos próximos, né. Na verdade, aí tem uma outra pessoa no meio que também foi ouvida, que ajudou aí no esclarecimento, é uma testemunha que tem uma oficina mecânica e que era muito amigo do Evandro, era amigo do Evandro e amigo também do Gustavo. Foi ele que intermediou, apresentou o Evandro, disse, olha, o Evandro está emprestando dinheiro, etc. Teve uma pessoa que intermediou. Delegado, obrigado pelas informações. Bate, a gente vai fazer o seguinte, estamos acompanhando toda a movimentação desse caso aqui na delegacia e qualquer informação, qualquer novidade, eu volto com você. Ok. Parabéns aí pelo Alex, que dá em primeira mão, portanto, a notícia. Está preso o suposto mandante do crime. Uma outra é a operação em andamento para prender mais integrantes. Parabéns à Polícia de São Paulo pela resposta rápida. Vou girar os sepóteres da Record pelo Brasil e já vou aí para o helicóptero. Olha, um trabalho incansável daqui da Polícia de São Paulo, que acaba de confirmar para o nosso Cidade Alerta, em primeira mão, a prisão do homem que mandou matar o pai da pequena Helena, de seis anos de idade, e a menina acabou sendo morta no lugar dele. Me dá as imagens do helicóptero agora, por favor, você que está chegando de todo o Brasil. Polícia nas ruas agora. Atenção, Brasil, um trabalho enérgico da equipe chefiada pelo delegado Oswaldo Nico. Trabalho da Polícia de São Paulo nesse momento. Outros comparsas do assassino de Helena podem ser presos nas próximas horas. A polícia confirma nesse momento que com a prisão desse mandante, já há indícios da participação de outras pessoas que estariam cercadas neste exato momento. O delegado está lá conosco ao vivo. Pode mostrar o delegado, por favor. Eu vou dar meu recado rápido e, na sequência, o delegado trará novas informações, São Paulo. Atenção direto para o helicóptero da Record. Já está preso Gustavo, homem suspeito de ter mandado matar o pai da menina Helena. Infelizmente, a menininha não resistiu e foi morta a tiros em Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo. A polícia informa em primeira mão ao nosso Cidade Alerta o local onde estariam os comparsas. Já estaria cercado, de acordo com informações do nosso melhor comentarista, jornalista e investigativo deste país. Meu querido Percival de Souza, boa tarde. Trabalho rápido da polícia, Percy. Trabalho rápido, Bate. Boa tarde. Muito bem tê-lo de volta aqui. Sentimos muitas saudades. E é bom vê-lo de volta novamente entre nós, Bate. Querido amigo, pela gentileza e pela deferência. Obrigado. É, esse mandante aí, Bate, ele é comprovadamente ligado a um bando de criminosos. E ele é que deu a informação que estava devendo o dinheiro que havia emprestado. Então, os membros desse bando, prestando um serviço a ele, agora está sendo investigada a proporção da ligação do mandante com esses criminosos. Mas os criminosos cercaram o homem que havia sido condenado à morte e abriram fogo indiscriminadamente. Atingiram o alvo, mas infelizmente atingiram a menina também, que não tinha absolutamente nada a ver e acabou sendo intimada. Ela morreu e o pai está em estado grave, Bate. Agora, Percival de Souza, nós estamos com um delegado do caso, que está fazendo um trabalho rápido, um trabalho de investigação. Mas a gente precisa que toda a quadrilha, toda a quadrilha seja colocada agora atrás das grades. Afinal de contas, Percival, esse homem deu a ordem para matar. Esse homem... Cadê a imagem dele, Edu? Por favor, me dá a imagem do suspeito. Gustavo, esse homem que está sendo preso por causa de uma dívida, queria não pagar a dívida e ainda matar, matar o pai da menina Helena. Aí está. Ele faz um gesto... Vai você, amigo. Ele faz um gesto aí mal educado, mas você vai esperar o quê também de um sujeito que é considerado pela polícia o mandante de um dos crimes mais bárbaros dos últimos tempos aqui em São Paulo. Essa é a imagem do suspeito de ter mandado matar a família da menina Helena. O pai sobreviveu ao crime, mas também a quadrilha está na rua e é um perigo não só para a família de Helena. É um perigo tremendo, um perigo terrível para a população de São Paulo em ter essas pessoas que efetivamente sujaram as mãos. Com certeza levaram dinheiro para matar o pai de Helena e acabaram acertando a pequenininha em defesa de seis anos de idade. O cerco está montado. É questão de pouquíssimo tempo para a polícia de São Paulo colocar atrás das graves os outros criminosos. Eu já tenho a reportagem do Leonardo Lara? Vamos... O delegado está com o Alex Silvestre. Vamos lá. O delegado já com o Alex Silvestre. Informação confirmada. Preso o suposto mandante. Questão de pouquíssimo tempo. Agora eu vou para a entrevista, hein? Em pouquíssimo tempo nós teremos, portanto, a prisão dos outros dois integrantes da quadrilha que matou a menina de seis anos em São Paulo. É você. Isso mesmo, viu, Bate? Voltamos então a falar ao vivo aqui da delegacia. Isso porque o comerciante Gustavo, de 25 anos, já está preso. Vou voltar então a conversar aqui com o delegado, porque o processo de investigação, ele é muito importante, óbvio, delegado. E testemunhas foram ouvidas dentro desse processo. Aí eu pergunto, senhor, contradições foram constatadas pela sua equipe, tanto no depoimento do Gustavo, quanto das testemunhas? Sim, sem dúvida. São muitas as contradições. Inclusive, ele afirma que não estava na cidade no dia do crime. Tem uma testemunha que diz que logo depois do crime, cerca de meia hora ou 40 minutos depois, ele passou na casa dessa testemunha, que é um amigo dele, muito alterado, dizendo que ele tinha feito uma besteira, que pretendia ir para o Paraguai. Tirou o braço para fora do veículo e efetuou três disparos de arma de fogo para o alto. E foi embora com o carro, assim, nem entendeu nada, né, o que tinha acontecido. Mas certamente, logo depois do crime, né, o horário bate. E ele nega isso. Delegado, estamos falando então de um homem bastante agressivo. Olha só essa imagem. No momento que ele chega na delegacia, a imprensa vai dar então voz e vez a ele para que ele se defenda. Olha só, ele faz um gesto obsceno aí, né. Isso chama a atenção, porque ele está sendo conduzido para a delegacia na situação de investigado e ainda assim tem uma atitude como essa. Aí o senhor falou da arma, seria um revólver calibre 38, mas a perícia esteve na cena do crime e ao que tudo indica, a arma que foi usada desse crime foi uma pistola. Aí eu pergunto ao senhor, onde está essa pistola, delegado? Pois é, realmente as testemunhas narram que ele tinha um revólver 38. Ele confirmou que ele estava de posse dessa arma, mas que ele já dispensou no Rio Tietê. E realmente a arma que matou a pequena Helena e atingiu também o Evandro é sem dúvida uma pistola semiautomática. Nós apreendemos no local 14 cápsulas deflagradas de pistola. Então é lógico que tem mais atiradores. Nas imagens, depois talvez vocês vão ter acesso, você vê que o atirador realmente desce do banco do passageiro do carro, vai em direção ao veículo do Evandro e efetua os disparos de pistola. Dá para ver os clarões dos tiros, inclusive. E essa arma não foi localizada ainda, deve pertencer a um desses coautores, que são as pessoas em quem nós queremos chegar agora com o aprofundamento da investigação. Delegado, quem o senhor precisou convidar para vir até aqui à delegacia e prestar depoimento? Quem são essas testemunhas? Bom, são várias. Nós ouvimos desde os familiares, mas hoje o que realmente levou definitivamente até o Gustavo é essa testemunha que foi responsável por apresentar o Evandro ao Gustavo e viabilizar o empréstimo. Outras testemunhas que viram o Gustavo na noite do crime, logo depois que ele aconteceu nessa cena e efetuando os disparos. E outras que ainda estão sendo ouvidas agora. Nesse momento, ele está numa sala terminando o interrogatório, outras testemunhas estão sendo ouvidas. Quer dizer, tudo está acontecendo nesse momento. Acabou de ser decretada, nós pedimos a prisão e ela acabou de ser decretada. Então, tem um desdobramento ainda. Nos bastidores, a gente conversava aqui que o trabalho do senhor não é apenas desconfiar, mas provar que de fato o Gustavo fez isso. E aí existe um exame muito importante que é feito no Instituto de Medicina Legal, para comprovar. Relate para a gente, por favor, qual vai ser o procedimento a partir de agora junto a esse exame. Não, esse exame, assim, logo depois que acontece o crime e há disparo de arma de fogo, é possível pedir um exame residuográfico para as mãos do atirador. Ele vai mostrar se tem resíduos ou não que podem garantir que a pessoa efetuou disparos de arma de fogo. Já se passaram mais de 48 horas do crime, mas, por cautela, nós estamos pedindo também o exame residuográfico para as mãos dele. Passou bastante tempo, pode ser o exame de presunção relativa, não é porque se der negativo, não quer dizer que ele não atirou. Pode ter passado o tempo e a prova ter sido contaminada ou ter desaparecido. Mas, por cautela, nós vamos fazer. Quem sabe, né? São cautelas que a gente toma sempre que tem um suspeito de ter efetuado crime com disparo de arma de fogo. Deixa eu voltar para o assunto testemunhas. Quantas foram ouvidas ao todo? Foram ouvidas, não sei te dizer o número, mas hoje, pelo menos, quatro testemunhas já foram ouvidas. E aí eu pergunto ao senhor, o Evandro, o pai da garota de seis anos, ele teve condições de prestar depoimento, de dar a versão dele dos fatos? E o que ele disse? É, o Evandro tinha passado por cirurgia, foi ouvido informalmente, né? Estava a camada lá, se recuperando da cirurgia, mas ele foi capaz de dizer alguma coisa concreta para a gente. Ele realmente, isso vai de encontro ao que nós ouvimos aí com as pessoas no entorno dele, ele não tem inimigos, não tem problema, não estava sendo ameaçado, nada que possa indicar o motivo de uma execução direcionada como foi para ele. A única ressalva dele é essa. Eu tinha uma dívida com o sujeito, eu tinha um crédito, né? Alguém me devia e eu estava cobrando. Naquele dia do crime, ele mandou duas mensagens cobrando o Gustavo. É uma dívida que já não tinha sido paga, já tinha o seu valor aumentado e vencia na sexta-feira do crime. É a única coisa diferente que ele aponta realmente é essa dívida do Gustavo para com ele. Então, o depoimento do Evandro foi o ponto de partida para as investigações. Mas, delegado, o senhor teve acesso a essas conversas, a essas cobranças? Não, as cobranças são simplesmente assim, no sentido doido e tudo bem, e falando para ele se não ia aparecer, dessa testemunha também que intermediou, também pedindo para o Gustavo, você não vai passar por aqui, mas sempre no sentido de, você não vai passar por aqui, mas é para acertar a dívida, né? Porque tinha uma pessoa que intermediou e ele fala, poxa, eu conheço o cara, eu que te apresentei, está ficando ruim para mim. Ele estava sendo cobrado, sim, mas nada de forma agressiva ou com violência. Qual será o futuro do Gustavo agora nos próximos dias, delegado? O Gustavo fica preso, a princípio, por 30 dias, enquanto perdura a prisão temporária. Dependendo do rumo da investigação, nós podemos pedir a prorrogação dela por mais 30 dias, ou, efetivamente, se a gente conseguir fechar aí esse, que eu chamo de um quebra-cabeça, a gente pedir a decretação da prisão preventiva dele. Delegado, obrigado mais uma vez, então, pelas informações. É isso, viu, Bate? Esse crime brutal, bárbaro, que aconteceu na noite da última sexta-feira, e acabou, então, vitimando a menina Helena, de apenas seis anos, e o pai que segue internado, estado de saúde bem delicado, em uma unidade hospitalar aqui da Grande São Paulo. Bate!